Desta vez a reunião dos vereadores em plenário, nesta terça-feira, começou com a presença das candidatas do concurso de beleza Miss Blumenau. Cada uma das 13 concorrentes representam uma entidade beneficente. Elas foram apresentadas no início da sessão pelo diretor da Secretaria de Turismo, Elson Campos Ferreira, e uma das candidatas usou a tribuna. É uma oportunidade que a gente tem de nos apresentar e o pessoal de casa também nos conhecer, tanto com os vereadores. Todas são muito lindas, bonitas, têm muitas qualidades, então a representante que será escolhida com certeza vai representar muito bem a cidade. Em outro momento, o Dia Internacional da Poesia Infanto-Juvenil, comemorado nesta terça, foi lembrado pela advogada Maria Aparecida de Oliveira. Ela ressaltou que através da expressão é possível mudar muito o mundo. Já na fala dos vereadores na tribuna, diversos assuntos foram comentados. Adriano Pereira usou imagens de comunidades de Blumenau para cobrar melhorias da prefeitura. Entre elas o Morro da Figueira, a Nova Velha Grande, a Hermann Kratz, aquela região que é tão carente e que precisa de uma atenção especial do poder público. As obras que estão sendo feitas ali na Rua João Pessoa, também outras melhorias que a gente solicitou aqui também na região da Itopava Central, lá próxima à Escolinha Nº 1, acesso ao cemitério Nº 1, daquela grande poça de água, um piscinão, digamos assim, até que se formou ali de água parada, ao lado daquela praça pública de lazer ali. As obras de esgoto também foram abordadas pelo vereador Célio Dias. O parlamentar exigiu melhorias na Rua Frei Stanislau Chet. Já o vereador Marcos da Rosa demonstrou preocupação com a falta de recursos para a construção da ponte do Badenford. A solução é uma união das forças, um pacto por Blumenau. Governo do Estado, através dos nossos deputados estaduais, Governo Federal, através dos nossos deputados federais e o nosso município aqui, o nosso prefeito, a administração pública empenhada em resolver, em dar, em concluir as obras, principalmente a do complexo do Badenford. Começaram a surgir outros problemas que eu também mencionei, o problema do Santo Antônio, que culminou aí nessa proposta até de fechamento da unidade de pronto atendimento. A Foz fez o serviço de implantação de esgoto, fechou o buraco, só que em alguns pontos, em vários pontos desse trecho da Stanislau Chet e Almiranta Mandaré, existem buracos. E eu estou cobrando da fiscalização da Prefeitura que notifique a Foz para que possa lá reparar os buracos, porque essa rua está quase intransitável. Então a gente espera que seja feito um recapiamento dessa via, principalmente do lado onde foi feita a implantação de esgoto. A importância das festas culturais foi ressaltada pelo vereador Beto Tribes. Ele lembrou que os eventos não podem ser associados à bebida alcoólica. Eu sou o Merfest, o Tô Berfest, são eventos que divulgam o nosso município, atraem turistas, mas eu penso que uma festa da cultura, onde que é consumida bebida alcoólica, ninguém precisa sair da festa e dirigir o seu veículo. Ele pode ir de carona, pode ir de táxi, tem outros meios para ele atingir até o seu hotel, até a sua residência. Por isso eu defendo os eventos do nosso município. Durante as votações, o projeto analisado foi de exclusividade, por se tratar de uma proposta de emenda à lei orgânica do município. A mudança prevê prazo de 30 dias para que a Prefeitura possa concluir a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que mais tarde vai ser analisada pela Câmara. A proposta foi aprovada em primeiro turno nesta terça e precisa passar por outras votações.